O governador Wilson Lima apresentou durante o lançamento do Pacto Contra a Fome iniciativas que fazem parte da política de segurança alimentar desenvolvida pelo Amazonas. O auxílio estadual, no valor de R$ 150,00 mensais, já atende 300 mil famílias no Estado e é o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas. Os restaurantes e cozinhas populares do programa Prato Cheio já serviram mais de 2 milhões de refeições prontas a pessoas em situação de vulnerabilidade social em Manaus e no interior do Estado. A fome é uma realidade no Brasil e também no Estado do Amazonas. Eu fico muito feliz com iniciativas como essa, que parte da sociedade civil organizada e que envolve em seu processo tomadores de decisão, como representantes do governo federal, do governo estadual e também das prefeituras, o empresariado como um todo e voluntários, para que a gente possa enfrentar esse problema que é um problema gravíssimo e um problema que se arrasta há anos. Com a apresentação dos investimentos e resultados dos programas da Política Estadual de Segurança Alimentar, o Wilson Lima espera contribuir com as discussões do movimento Pacto Contra a Fome. O Estado do Amazonas tem, ao longo dos últimos quatro anos, desenvolvido algumas estratégias para que a gente possa minimizar esse problema da fome. Então, é a experiência que a gente também traz para esse momento aqui, e entendendo como é que a gente pode construir essa troca de experiências, esse apoio em termos de tecnologia, em termos de aprendizado, para que a gente possa fortalecer cada vez mais os nossos programas sociais de combate à fome.